Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é sábado, dia 14 de agosto. Agora são 6 e 10 da manhã. Vocês vão me acompanhar hoje, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Aqui o manequim que me assusta todo dia. Vou mostrar porque minha sala vira para cá. Aí eu chego lá. Eu estou de cara com a carinha dele, assisto com ele todo dia. Né moço? Bom dia moço. Tudo bom? Está todo, todo estiloso. Mostrar um pouquinho para vocês o que a gente vende aqui no setor de cima. Chapéus. Camisa, camiseta, calça. Mas tudo em estilo mais cowboy, sabe? Mais rústico, né? Boné. Aqui tem os negócios para tomar tererê. Aqui temos porta celular de couro. Carteira, bainha, canivete, argolas. Colete, as botas masculinas. Eu sou apaixonada com essas botas. Gente do céu, acho lindo. Temos as ervas. Aqui há umas coisas antigas que a gente gosta de ter aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Essa máquina de costura era da minha mãe. Minha mãe fez muita calça masculina nessa máquina. Aí depois que ela faleceu, meu patrão me pediu e a gente trouxe ela para cá. Lindo, né? Então, aqui tem chapéu. Aqui tem ferradura. Tesouras próprias para... Deve ser para cortar o cabelo do cavalo. Esqueci o nome. Aqui tem Nossa Senhora Aparecida. Essa daqui, ó. Minha irmã que fez. Que lindo, né? Aí aqui fica fivela, chaveiros. Aqui ficam as ervas para fazer o tererê. Aqui tem os cintos. Tesoura. E aqui fica a parte de selaria, né? Essa parte aqui, ó. Eu não sei o nome de nada. De nada. Mas tem coisa demais. Me perguntaram onde que eu arrumei o colchãozinho dos meus gatinhos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui tem selaria. Essa parte aqui, ó. Botinas. Ó, selaria, selaria, selaria. Camisas. Temos também o moletom e os coletes. Mais selaria. Aquela ali, acho que é calça de couro, né? Para cavaleiro. Camisa. Aqui são as botas femininas. Lindas demais. Lindas demais. Eu sou apaixonada com uma aqui. Quer ver? Eu tenho uma dessa, ó. E acho linda essa daqui, ó. Ela é muito bonita. Do bico quadrado, marrom com azul turquesa. Maravilhosa essa bota. E acho lindo também isso aqui, ó. Para colocar do lado do cavalo, sabe? Acho lindo demais. Temos laço. E vou mostrar para vocês o colchãozinho dos meus gatos. Que teve uma seguidora que perguntou onde que eu comprei. E é de pôr no cavalo. Não tem da mesma cor, mas tem igual. Deixa eu tirar. Que peso. É isso aqui, ó. Só que esse aqui é vermelho. Tá vendo? É aquele que tem lá em casa, no chão. O meu é um bege bem clarinho, quase branco. É isso aqui. Que é o colchãozinho dos meus gatos. Bonitinho demais. Eu não sei o nome disso. Vou até olhar depois. E é isso, ó. Loja Coutry. Lá tem calça de rodeio, colete para rodeio. Uma variedade imensa de Coutry aqui. Só que, infelizmente, a gente não manda para fora, né? É só retirar daqui mesmo na loja física. Por enquanto, se Deus quiser, quem sabe um dia vamos ter o e-commerce. E aí, sim, dá para ter um site e enviar para todo mundo, né? Mas, para quem for aqui de minha cidade, tem uma variedade de coisas. Fica aqui no segundo piso. E, além desse setor aqui em cima, né? Que esse fica no segundo piso. Tem o primeiro piso. No segundo piso, fica a loja Coutry. Aqui, o administrativo, né? Tem um depósito aqui também. O setor de compras. Então, fica tudo aqui no segundo piso. Aí, na parte de baixo, tem a linha de elétrica, hidráulica, EPI, ferramenta. Toda a linha de farmácia veterinária, rações para gato, cachorro. Vacina, tudo quanto há, tem lá embaixo. Utilidades. É, assim, uma grande variedade de produtos, sabe? Uma próxima oportunidade eu gravo lá embaixo para vocês. Eu já gravei algumas vezes, mas tem gente que está chegando agora, né? E perguntando aonde eu trabalho. Então, é isso. Estou aqui na sala de cá esperando as meninas chegarem. E elas chegando aqui, eu já vou para a minha sala para fazer meus trabalhos. E daqui a pouquinho eu já vou passar lá no papai. E daqui a pouquinho eu já vou passar lá. E daqui a pouquinho eu já vou passar lá no papai. Bom dia! Bom dia! Bença! Oiê! Oiê! Só alegria? Só alegria! Olha quem já está aqui. O que você está fazendo nessa cara? Dá um oi, pessoal! Oi! Tudo bom? Está com saudade de mim? Sim! Dá um oi, irmã? Oi, gente! Tudo bem? Tudo! Olha que lindo! Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda que está a suculenta! Como é que o senhor faz, pai? Igual o que o senhor fez com aquela ali, ó? Pois é, mamãe! Falei com ela, fica aí, minha querida! E aí, Nássia? Meu pai tem a mão muito boa! Que maravilha, gente! Uma flor vindo lá! Aqui, ó! Daqui hoje tem que arrumar um vaso maior! Olha que imensa! Está saindo outra aqui, ó! Está ali, ó! Que lindo! Maravilhosa! Tem que conversar com elas, né, pai? Sim! Que maravilha, gente! Muito linda! Meus dois pais conversam com todos! Eu não! Eu converso! Você não conversa, não? Não! Tem que conversar com as plantas, dar bom dia! Eu não! A minha planta é o sentido! Eu acho que eu venho cá, converso com as pessoas! Bom dia! Passou bem a noite! Bom dia, meus amores! Gente, mas fica essa escolha! Eu nunca vi o leiro da praça esse jeito! Maravilhoso demais! Muito lindo! Ele gostou desse lugar, né? Uhum! Oi, píncipe! Nossa senhora, mãe! Então, afim! Filha, o que você está fazendo no banheiro? Oi, Sico! Ai, que lindo, meu Deus! Oi, gente! Eu estou em casa! Cheguei, já fui colocando as roupinhas do papai para lavar! Vou deixar as minhas por último, porque na hora que estiver mais ou menos secas já as dele, eu já levo para lá, né? Não terminou de secar, eu coloco lá no varal dele! E... Estou aqui ouvindo uma rádio agora! Coloquei um bife ali descongelar, acho que eu vou fazer uma farofa de abobrinha, é uma delícia! E eu mostro para vocês, tá bom? Então é isso! Agora eu vou dar uma ajeitada na minha cama, que eu saí hoje e larguei assim, ó, sem arrumar! Bom, gente, bora lá fazer minha abobrinha, minha farofa, né, de abobrinha, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Eu tinha dois bifes ali no freezer, descongelei, já coloquei na air fray, temperadinho com alho e sal, vida empurrando o tripé, e vamos que vamos! Então vamos lá, gente! Eu coloquei aqui um fio de óleo, aqui, ó, uns dois dentinhos de alho, mais ou menos. Muitas pessoas me perguntaram aonde que eu comprei essas panelas de alumínio, foi aqui na minha cidade mesmo, lá na Rua Belo Horizonte, tá? Mas eu já dei uma olhada, no Mercado Livre tem, viu? E agora, eu ralei uma abobrinha pequenininha. Na verdade, é tudo pelo, como minha mãe fala, tudo por rumo, tudo de olho. Aí, eu vou refogar ela aqui. vai pingar só um chiquinho de água, ó, pra ela cozinhar. Vou colocar uma pitada de sal, pimenta do reino, pimenta do reino. Aí, tempero é a gosto, né? Barulho, gente! Tô lavando roupa, lavando roupa, é pré-ligada, eu desliguei o rádio, porque eu tava ouvindo rádio também. E agora, eu vou deixar ela refogar aqui. Ó, minha abobrinha já refogou, eu vou chegar ela aqui pro canto, e aqui, eu vou colocar um uvo. E depois que ele deu uma cozinhadinha, aí eu já misturo tudo, tá vendo? Pronto. E agora, gente, eu ralei queijo. Então, eu vou colocar queijo também. Esse aqui é o queijo Minas, tá? Mas você pode ponçarela, qualquer um que você quiser. É a gosto. Se não gostar de queijo, se não gostar, não coloca. Eu acho que dá um sabor bem gostoso. E agora, farinha. Essa farinha aqui é a farinha de mandioca, aquela que tem um pouquinho de biju, sabe? E tá pronta a nossa faroca, ó. Uh, delícia. Prontinho, fracinho de fazer. Prontinho, gente. Olha só que delícia. Uma farofinha. Fiquei aqui, o bife assim, ó. Com uma gordurinha do lado, minha boca tá enchendo água. Temperei com alho e sal, coloquei na airfryer. Hum, vamos ver como ele tá. Um nó. Maravilhoso. Sensacional. Bora comer, que eu tô com fome. Tchau. Transcrição, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Né, filho? Barriga cheia? Já vai mimir? Ele ama ficar aqui. Ué, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto, mamãe! Princesa, eu vou mimir? Hein? Nossa, descabelada não. Essa daqui é tanta, ó. Credo. Terminei, tudo organizadinho. Agora eu vou tomar um banho, descansar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.